Música Plantas medicinais, frutas, verduras, doces, queijos, antiguidades. No mercado municipal é possível encontrar de tudo, uma infinidade de coisas, comidas e objetos que encantam os visitantes. São cerca de 100 bancas que ficam nesse prédio na Rua 3, no centro de Goiânia. A área do mercado central, como é conhecido, é gigantesca. Tem cerca de 6 mil metros quadrados. Música E é nesse lugar que respira história e tradição que vamos conhecer personagens que fazem parte ou que acompanharam o crescimento de Goiânia. Logo na entrada, o café moído na hora nos chama a atenção. Música O cheirinho é um convite a um bate-papo. Música Goiânia é mesmo uma mistura de gente de todos os cantos do país e do mundo. Afonso nasceu aqui. O pai é polonês e a mãe alemã. Eles chegaram aqui em 1948, três anos após a Segunda Guerra Mundial. Desceram em Santos e em Santos embarcaram um avião e vieram para o estado de Goiás. Uma parte dos alemães e polonês desceram aqui em Goiânia e boa parte foi para o sul, em função do clima típico da Europa. Agora, por que seus pais ficaram em Goiânia? É, decidiram arriscar a sorte e se deram bem aqui. A família do Afonso começou a trabalhar no Mercado Central, onde ele mantém uma banca até hoje. Vende de tudo, desde queijos até produtos industrializados. O pai do Afonso, que era carpinteiro, ajudou a construir muitos prédios de Goiânia e morreu durante a construção de Brasília. Afonso, quem são essas pessoas aí? Essa foto é de 1958. Essa de cima aqui é a minha mãe, isso aqui é o meu pradastro. Essa aqui é a visão do Mercado Central no horário comercial. Essas bancas funcionavam até meio-dia. É a parte aberta, é a parte descoberta até as 18 horas normalmente. Essa aqui é a minha mãe, que trabalha com bijuterias. Esse aqui é eu, esse aqui é meu irmão, esse aqui é minha mãe. Essa foto é de 1958. Ou seja, a sua família tem uma história com o Mercado e com Goiânia também. Exatamente, desde aquela época, de 1958 pra frente. O que te dá saudade ao ver essa foto aí? Naquela época era tudo tranquilo, tudo artesanal, né? Não tinha produtos industriais, era típico da roça, 100% artesanal. Então, de certa forma, trabalhar com esses produtos aqui te faz lembrar um pouco daquela época? Exatamente, me relembra muito o passado e tenho muita saudade daquela época. Era um tempo bom? Um tempo ótimo, tranquilo. O que Goiânia representa pra você? Pra mim, é a minha cidade, é a minha terra toda a vida. É até o fim da minha vida. Gosta daqui? Adoro. Sou daqui, sempre ficaria aqui. E não tem como falar no Mercado Central e na história de Goiânia sem falar da família do Júlio. O pai dele ajudou a construir o mercado, ainda na Rua 4. A banca da família é a mais antiga. Existe desde 1950. Fundaram sete pessoas. Os seis já morreram. Porque na época, no começo de Goiânia, não existia supermercado, não tinha... Onde o pessoal, na época que vinha emigrar em Goiânia, não tinha como comprar as coisas, não tinha supermercado. Então, reuniram os fazendeiros, que seriam sete, e fizeram o mercado em Goiânia. Levantaram as paredes e fizeram o mercado. Pra vender, trazer da fazenda e vender, e formou o mercado. Foi assim que começou o Mercado Central? Foi assim que começou. Agora, aqui vocês mantêm muita coisa que acaba, de certa forma, servindo como uma volta ao passado pra muita gente? É, volta ao passado, né? O que, por exemplo, o que mais chama a atenção aqui? Os que estão vivos, acham bom ver aquelas vasilhames de arame, outros gostam de ver peneira, um requeijão de fazenda, um pé de moleque feito na roça, um café feito, realmente, vindo da roça, moído na hora. Então, isso faz a diferença do mercado. Uns alimentos mais, não sejam industrializados, mais natural, possível. Então, a sua família faz parte da construção, faz parte da história de Goiânia? Faz parte. Nós temos livros na universidade, né? Sobre a vida do meu pai, a família, e os nomes estão lá. Que é o início de Goiânia. E se tem uma coisa que goiano gosta, é de abraçar, acolher. Não é, Dona Nésia? Hoje, com 73 anos, Dona Nésia conta que chegou aqui aos 17. Se casou, teve filhos e presenciou o crescimento de Goiânia. No mercado central, ela mata a saudade dos tempos em que se podia sentar na porta de casa e até brincar nas ruas. É, porque a gente vivia como um passarinho de liberdade. A gente tinha liberdade, os filhos tinham liberdade. Era uma liberdade eterna, que a gente achava que nunca ia acabar. Depois que começou, vinha os problemas. Goiânia foi crescendo, foi vindo os problemas, foi ficando igual o Rio e São Paulo. Aí acabou a nossa liberdade. Hoje nós vivemos trancados. E quando a senhora vem? É verdade. E quando a senhora vem num lugar desse aqui, o mercado central? Tá vendo até fumo de rolo ali, não tava cheirando, que cheiro mais... O que que lembra, o que que lembra, assim, um lugar desse? Lembra o interior. A cidade do interior. Lembra o Morrinhos. Às vezes vem aqui, nem que seja pra matar a saudade. Mesmo matar a saudade. Mas nunca deixa de comprar alguma coisa. Aqui tudo aqui é diferente. O que que a senhora gosta de levar aqui? Ah, eu tô levando ali, ó, Rapadura. Tô levando Goiabada Cascão. Tô levando Pé de Moleque, que eu adoro. Geleia, Mocotó. É uma forma de reviver um pouquinho o nosso passado? Reviver. Reviver o passado. Porque eu tenho um passado muito longo. Porque 73 anos não é brincadeira, não. É muita vivência, é muita experiência de vida. Nesse cantinho aqui, encontramos a Jaci. Na banca dela, tem peças que foram usadas por empresas e escritórios de Goiânia. Máquina de escrever. Calculadoras. Telefone com disco. Sabe qual o nome desse lugar aqui? Veliquário. Tem muita coisa antiga por aqui. No mercado, há 20 anos, Jaci é hoje a presidente da Associação dos Permissionários. O mercado tem sido muito procurado, até mesmo pelas grandes visitas, visitas de turista, tanto estrangeiro como os goianos e mesmo os nordestinos, outras nacionalidades também, e outras regiões vêm sempre visitar mercado. Porque mercado, toda capital tem que ter seu mercado. E a gente tem gratidão por ser vários públicos e nos procurar. E quem vem aqui tem sempre prazer em voltar. E a gente tá sempre prontidão a atender bem os clientes nossos e dar mais e mais, passar conhecimento, passar o que precisam. Agora, tem muita nostalgia das pessoas virem aqui visitar mais, tentando lembrar de muita coisa bacana que já viveram? Tem, porque tem o artesanato que puxa muito, tem as empadas que puxa muito clientes, tem as castanhas, os açougos, peixarias. E a Jaci nos mostra mais uma curiosidade. E aqui no mercado, né, algumas coisas ainda chamam a atenção. Por exemplo, fumo de rolo. É muito procurado ainda. A Jaci vai explicar pra gente quem é que procura, quem é que compra fumo de rolo ainda, Jaci. Há um público bem diversificado procura por fumo de rolo, às vezes por centímetro, por metro, por quilo, às vezes. Porque o público de Goiás é vendido por metro. O de Minas é por quilo, né? Aqui em Goiás é por metro. Por metro. Mostra pra gente, como é que a pessoa chega e pede o que? Em centímetros? Em centímetros a gente calcula e começa a medir, passa pra pessoa, se ele pede dois reais, a gente calcula e corta, a gente se pede cinco e daí por diante. Por exemplo, se eu chegasse aqui e pedisse cinco reais em fumo, primeiro, tem diferença entre os fumos? É diferença entre fumos. Tem os fracos, médios e... Mostra pra gente o que é o que aqui. O fraco é o de, normalmente, Piracanjuba. O forte é o Arapiraca. E o mediano é o de Nova Veneza, fumo mineiro. Costuma ser fumo médio. Então, mostra aqui pra gente. A pessoa chega aqui e pede em centímetros ou um valor que você já sabe quanto dá em centímetros. A gente corta, a gente já sabe até os centímetros que daria cinco reais. Cinco reais, por exemplo. Cinco reais daria dez centímetros o fumo Nova Veneza ou quinze reais daria vinte centímetros, algo assim. O fumo é vendido, normalmente, por metro? Por metro. E aqui no mercado você encontra de tudo, né? Aqui tudo que você procurar, desde ovos caipira, queijo doce, tem aqui verduras, aqui tem de tudo que você procura, artesanato. E tem algumas curiosidades também, né? A gente tem aqui casos, até os equipamentos, muitas vezes utilizados, que é uma mistura do moderno com o mais antigo. Até a calculadora funciona mesmo? Funciona, né? Mostra pra gente aqui. Aqui é uma calculadora de... Tem quantos anos essa calculadora aqui? Eu tenho uns seis anos. Com você? Com quantos anos a gente aqui? Agora que ela foi fabricada... Ah, já tem bastante tempo. Soma alguma coisa pra gente, como é que é? Deixa eu tirar isso aqui. Doze, mais quinze, e que é o total. Aqui é onde você calcula as compras dos clientes? Isso. É comum entrar clientes aqui e começar a lembrar a história de Goiânia, começar a falar de passado, de repente ver alguma coisa aqui que lembra um pouquinho do passado? Lembra. Aqui no mercado, quer dizer, o mercado é bem antigo, né? Então, todo mundo já teve o costume de ter vindo no mercado várias vezes, né? Então, mesmo quando a mercadeira não partiu num centro, passou por um cheiro camelódromo, e mesmo no local atual, todo cliente vem aqui no mercado. A história de Goiânia passa por aqui? Passa por aqui. E olha esse senhor super simpático com esse monte de papel nas mãos. Seu Armando tem 77 anos. Ele é funcionário aposentado da Universidade Federal de Goiás. Na companhia de um colega, ele criou até um dicionário goianês que une expressões que mostram o jeito de conversar dos goianos. Esses termos foram colecionados aí ao longo de oito anos. E alguns, o senhor Armando até destacou pra gente aqui, que normalmente surgiu o que? Era no dia a dia da experiência de vocês. Como é que vocês reuniram essas expressões ou esses termos? Isso era no dia a dia, tirando a nossa, que estava na nossa memória. E nós vai resgatando, né? Resgatando essa memória e estamos passando para o papel. Todo dia lembrava de uma, duas? Eu lembro de uma, duas e eu anotando. Borocochou, por exemplo? Uma pessoa desanimada, triste. O cara fala que está meio borocochou. Está triste? Está triste, está desanimado. Quando o goiano fala, por exemplo, cambeta, o que é cambeta? Cambeta é uma pessoa manca, né? Tem um problema na perna. Tem um problema na perna. Agora, vamos aqui a uma outra expressão. Cafubira, o que é isso? É uma coceira, uma sarna. Todo mundo fala assim, ah, mas está uma cafubira danada. Não, a pessoa está coçando muito e está com cafubira. É sarna, né? Uma sarna. Uma sarna. Tem mais algumas curiosidades aqui. Vamos pegar aqui, por exemplo, defunto sem choro. O que é isso? É aquele indigno de pena. A pessoa... Tem ninguém chorando por ele? Tem ninguém chorando por ele. Então, ele é defunto sem choro. Quando eu viro... Nossa, esse que morreu é um defunto sem choro. Quer dizer que não tem ninguém preocupado com a morte dele? Ninguém preocupado. É mais ou menos isso aí mesmo. Agora, tem mais algumas curiosidades, por exemplo, aqui, mandengo. O que é um mandengo, por exemplo? O que é? É... Mandengo é uma mata serrada. Assim, cheia de cipó, né? A gente entra numa mata cheia de cipó e quase não tem jeito de andar. É um mandengo. Mineiro. Seu Armando chegou em Goiânia em 1952, quando a cidade estava em franco crescimento. Aqui, ele conheceu o significado de uma expressão que faz parte do livro dele, que pode ser encontrado na internet. Como é que surgiu a expressão mutirão e o que é um mutirão? Mutirão, por exemplo, o pessoal da roça é muito solidário, né? Então, a pessoa tinha, por exemplo, a roça lá no mado, e todo mundo ali era conhecido, compadre e tal, né? Então, juntavam o pessoal e falavam, vamos fazer o mutirão e limpar a roça do compadre. Quer dizer, mutirão seria uma reunião de pessoas para fazer um serviço. Isso aí, pessoas solidárias, né? Então, naquele mutirão, ia as mulheres para a cozinha, às vezes unia lá 40, 50 pessoas com enxada nas costas para limpar a roça que estava morrendo no mato. Isso era o mutirão? Mutirão. Nossa visita pelo Mercado Central continua. Em cada banca, a cada visitante, a gente conhece um pouco da história de Goiânia e desse lugar. E vir ao Mercado Central e não comer uma empada aqui, acaba não sendo nem um passeio bacana. São vários quiosques que trabalham aqui com salgados. O Lázaro, ele é de uma geração de pessoas que começou trabalhando, o pai dele começou trabalhando com salgados, ele era empregado, hoje tem aqui a banca dele. Agora, o que que é empada, né? Representa para o mercado? Quer dizer, vir ao Mercado comer uma empada? É, não vem no Mercado, né? Tem que vir no Mercado e comer uma empada. Conta para a gente ver aqui, olha aqui, e faz sucesso. São várias bancas aqui com empada e um detalhe que chama atenção aqui, olha que coisa bacana aqui, ó, né? Qual que mais sai aqui? É de frango. Frango, frango catupiry, frango com piqui, depois sai camarão, carne de sol, bacalhau. Agora, tem um detalhe que chama atenção, que normalmente o Mercado Central acaba sendo um ponto de encontro, onde as pessoas acabam falando do passado, do presente, discutindo política, discutindo economia, discutindo tudo. Então, aqui a pessoa aproveita para comer uma empada e falar o quê? Falar de futebol, política, de tudo, né? O assunto geral mesmo. É um ponto de encontro? É um ponto de encontro. A história de Goiânia, então, tem tudo a ver com o Mercado? Tudo a ver. E se tem alguém aqui que sabe muito de história é o Gabriel. Ele trabalha no Mercado faz 34 anos. O Mercado Central, ele foi fundado na década de 40, no Partenocentro, de lá ele veio para a Rua 4, ficou 15 anos. E nesse local aqui na Rua 3, nós estamos já há 32 anos. Então, o Mercado Central, ele é uma parte histórica do nosso estado e da nossa capital. Então, sempre defendo o seguinte, que nós temos que melhorar qualidade, atendimento e higiene. Mas a parte histórica, nós temos que manter ela viva. A gente defende essa parte histórica, porque shopping tem muito, mas o mercado, nós temos que manter a história do mercado. Que eu, no meu pensamento, que daqui a 100 anos o mercado tem que existir. Para que as crianças que nascer daqui a 100 anos, que nós nem vamos mais estar aqui, mas para os pais trazer e mostrar de onde que nasceu Goiânia. Leny é de São Paulo. Veio parar em Goiânia por causa de uma filha. Gostou tanto que, apesar da violência, não vai embora de jeito nenhum. Aprendeu a comer piquinho? Aprendi, adorei. Gosta? Gosto, sei comer o piquinho. Agora, o que mais a senhora gosta desse jeito goiano aqui? Ah, os goianos são gente boa, gente pacato, gente trata a gente bem, recebendo eu aqui muito bem. Você já aprendeu a ser goiana, né? Eu sou goiana. Gosta de Goiânia? Gosto de Goiânia. Eu amo Goiânia. Gosta de Goiânia.